Pessoal, continuando os trabalhos aqui, agora o pessoal aqui está realizando, já foram distribuídas as argamassas, o pessoal trouxe nas carriolas e o pessoal está fazendo o desempenamento. Para facilitar o trabalho, isso ajuda bem o pessoal a espalhar um pouquinho com a enxada, já que a espessura é muito grande, a espessura nesse ponto aqui, que você pode observar, é mais ou menos esse ponto aqui, é o ponto mais baixo do salão e deu mais ou menos em torno de 11 centímetros, 11 centímetros e meio de espessura. Então o pessoal está fazendo aí a puxada e como eu disse também há pouco, no vídeo passado, nós estamos fazendo um controle rígido da água, por quê? Se você utilizar, como o tempo está muito úmido, choveu muito durante a noite, se você colocar muita água, o pessoal não consegue desempenar. Então nós estamos deixando uma aí famosa, chamamos de argamassa paçoca, ou concreto paçoca, bem seco, para que o pessoal possa fazer o desempenamento. Até porque a água, por ser mais leve, ela sobe. Nesse caso aqui, isso é extremamente importante, pessoal, isso é, eu acredito que é de um trabalho aí de argamassa, aí é um dos trabalhos mais importantes, que é justamente o quê? Você utilizar esse aderente, você tem que utilizar essa resina acrílica que vai dar aderência ao seu piso, porque senão, olha, quando você, essa parte que eu estou batendo aqui, ela está solta, por mais que lavou, por mais que picotou, essa parte está solta. Se você usar essa argamassa em cima desse piso direto, solta, desplaca, você perde todo o seu trabalho. Então, pessoal, olha só, o pessoal aqui fazendo o espalhamento, o Valdemir fazendo o espalhamento com a resina, a resina e uma nata de cimento. Isso cria uma aderência, aí são resinas acrílicas, né, que o Valdemir está passando aí, pessoal, olha, para criar justamente essa aderência. Isso é, se você não fizer esse trabalho, se você não fizer esse tipo de procedimento, desplaca, solta, você perde a sua argamassa. Aí, se desplacar, pessoal, não imagina a dor de cabeça. Então, essencial, extremamente importante e eficaz você utilizar esse aderência para dar justamente o papel da ponte de aderência. Aqui, já o pessoal esticou uma faixa boa, mais ou menos, trabalho cansativo, né, os pedreiros aí, como eu disse para você, uma espessura alta. Pessoal aí, ó, puxando já, né, na medida do possível aí. Como eu disse, o tempo muito úmido, repito, mas o pessoal fazendo o desempenamento. E você pode perceber um pouquinho, pessoal, que a fibra, ela fica um pouquinho por cima, né, ela fica um pouquinho por cima, assim, salientando algumas penugias que nós chamamos. Olha só, com a argamassa, ela está bem paçoca, ela está bem trabalhável para o pessoal. Não está dura e também não está molha. Ela está na medida correta para o pessoal poder fazer o desempenamento, né. Então, é isso, pessoal, trabalho pesado hoje aí. Nós estamos aqui, mais ou menos, em torno de 30 homens trabalhando. E aqui, ó, novamente, ó, aquelas penústias que eu disse para vocês, a espessura aqui em torno, mais ou menos, de 10 a 11 centímetros. É isso, pessoal. É isso, pessoal.